Me Sinto Tão Amado Um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva e agora sua mulher Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva e agora sua mulher Vamos nos molhar na chuva do senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo que a gente conquistou Vamos juntos fazer Um culto de agradecimento Alimentar com bênçãos o nosso amor Quando mais precisei você me apareceu Um presente e o remetente era Deus Me sinto tão amada e sou fã de bem Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva e agora sua mulher Você foi como um dilúvio de amor Do meu peito uma dor Você é minha tempestade do bem Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva e agora sua mulher Amada simplesmente pelo que é Eu sou um desmissão Obrigado.